Nessa semana uma nova atualização se estabeleceu no jogo, trazendo novos balanceamentos e até mesmo um novo mapa ranqueado. Além de checar a atualização 2.2, eu vou te mostrar algumas outras novidades do MIA da Ubisoft realizado na semana passada, onde foi falado melhor a respeito dos próximos balanceamentos, retrabalhos, repique de atacante, remoção dos duplicados dos alfapacks competitivos, opção de puxar ranqueada solo e até mesmo uma nova arma chegando ao jogo. Tudo isso e muito mais você vai conferir no vídeo de hoje, então já deixa o seu like aí abaixo pra ajudar no engajamento positivo do vídeo. E também pra comemorar que estamos zerados de covid, assim que terminar esse vídeo corre lá pra Twitch pra acompanhar o sorteio de subs de julho, ele vai acontecer hoje à tarde ao vivo finalmente após tantos imprevistos, e eu espero poder contar com a sua presença por lá também. Antes de mais nada, esse vídeo tá sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes pra você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso, a gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos pra essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversas skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela, ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas, você ganha moedas. Moedas essas que podem ser utilizadas pra abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Standoff 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá pra gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado a galera do Standoff 2 pela moral. Bom galera, a semana já começou com uma nova atualização no ar. A tão falada atualização 2.2 chegou nessa terça-feira nos consoles, PC e demais plataformas onde o jogo tá disponível. A nova atualização implementou a opção de reportar jogadores mesmo que eles tenham quitado da partida, removeu a mira de 1.5x da metralhadora da Frost e adicionou a mesma na MX-4 da Alibi. Aumentou o dano das escopetas TCSG-12 e ACS-12. Aumentou o poder de fogo e de destruição do Tashanka, além de dar um belíssimo escudo para o operador. Modificou o padrão de recoil da M762 e da Zofia, fazendo com que ela seja bem mais difícil de ser controlada. E a melhor parte, com certeza, são os bugs corrigidos. Diversos problemas como armamento resetando com o fuse, operadores iguais na mesma rodada e vários outros foram corrigidos. Mas o mais curioso de fato foi Favela. Favela retrabalhada, que foi produzida justamente pra casual, chegou também ao map pool ranqueado de todas as plataformas. Provavelmente vai ser mais um instaban, assim como é com Arranha-Céu. Mas sugiro quem tiver interesse e quiser um desafio extra, tentem jogar o mapa. Por incrível que pareça, a Favela realmente ficou melhor que aquela versão antiga e toda varável. De qualquer forma, mesmo que você não jogue o mapa, ao menos agora existe mais um mapa na rotação ranqueada. E como dito no último vídeo, fique tranquilo, pois na próxima temporada três mapas competitivos serão modificados ao mesmo tempo. Sendo eles Club, Litoral e Banco, olha só. Então pra você que é super competitivo, tem novidade vindo por aí também. E continuando com o MIA da semana passada, eu tinha comentado que algumas novidades bem legais eu tive que deixar de fora daquele vídeo, senão ele ficaria bem maior do que ficou. E por isso, eu separei algumas outras informações pra trazer pra vocês que eu acho que vocês precisam saber. A primeira delas foi uma pergunta feita perguntando se a equipe de desenvolvimento estava bem. Eu sei, eu sei, parece ser uma pergunta boba, mas o estado atual da equipe reflete muito como o game tá sendo desenvolvido. E a resposta foi justamente isso. Estamos bem, porém foi um ano bem difícil. Eles explicaram que ao mesmo tempo que eles conseguiram cumprir as metas deles como devs, como lançar o SEED na nova geração e Google Stadia, por exemplo, foi uma tarefa bem difícil trabalhar no jogo via home office. No entanto, o game continuará recebendo atualizações e conteúdos novos por anos e anos ainda. O que particularmente é bem animador. Outra atualização que a Ubisoft fez questão de fazer foi ressaltar que o sistema de reputação já está ativo no jogo, mas em 2022 eles vão lançar a primeira parte visível desse sistema. Essa novidade será chamada de Tela de Placar de Reputação, onde você vai poder acompanhar a sua reputação, nível de toxicidade e até mesmo receber banimentos temporários baseados no seu comportamento em partida a partir dele. Esse é um plano que eles já tinham comentado que fariam no passado, e clicando aí acima nos cards vocês podem conhecer melhor inclusive o sistema de reputação por completo. Sistema esse que vai ser fundamental cada vez mais pra combater a toxicidade e o nível de trapaça em torno do jogo. Agora mudando de assunto, na mesma thread onde eles apresentaram um plano de rework no formato dos alfapacks, como citado no último vídeo, surgiu a seguinte pergunta. Vocês vão manter os duplicados nos alfapacks competitivos? Parece que sempre tiram a mesma skin. E como sempre eles usaram a desculpinha de estamos buscando formas de melhorar. Mas foi mencionado ao menos que mudanças serão feitas ainda nesse ano pra reduzir a frustração em torno dos duplicados. Esperemos que seja finalmente a remoção dos duplicados, porque é bem zoadinho você gastar mais de 10 horas assistindo live pra resgatar 3 pacotes e 2 desses 3 itens serem duplicados, né? Falando de balanceamento, a gente viu que a Valk e a Twitch estão prestes a receber mudanças, e a próxima da lista também pode ser a IQ. Um jogador comentou que recentemente ele sente que a IQ se tornou bem menos relevante no jogo, e ele questionou se existem planos de melhoria no kit da IQ por completo. E o Aureli, diretor do game, respondeu que existe sim um plano pra melhorar a IQ no papel de Intel Charing, o que seria um papel onde apenas alguns operadores como a IQ e também os drones são capazes de efetuar, que é o de compartilhar informação através dos seus gadgets, informações de quais gadgets adversários e onde eles estão posicionados no mapa. Será que chegou o momento do scanner da IQ ser retrabalhado por completo? Não seria um mau momento pra isso, né? Convenhamos. No vídeo anterior a gente viu que a Ubisoft tem planos de mudar o formato das ranked, separando o MMR do seu ranking, ocultando a pontuação e mostrando apenas o seu ranking pro pessoal. Dessa vez, através de outra pergunta, eles explicaram que sim, raramente as partidas 5 vs 5 proporcionam uma experiência divertida, e por isso eles cogitam duas coisas pra resolver esse problema. A primeira seria permitir com que os jogadores possam escolher puxar partidas com 2, 3 ou 5 jogadores no squad. Mas pra essa opção, existe diversos riscos como aumentar o tempo de procura de partida e diminuir a qualidade do matchmaking do jogo. A segunda ideia então é substituir a sem colocação por essa nova ranqueada, que seria dedicada a você puxar solo. Mas nesse caso, eles iriam precisar criar um novo algoritmo baseado não no seu MMR, mas sim em habilidade, como KD, estilo de jogo e etc. Então provavelmente essa seja a opção mais viável que eles escolham pra seguir com esse retrabalho em torno das ranquezinhas. E agora olha só que interessante, foi questionado alguns detalhes de como seria a Operação Polonesa do ano 2, onde a Ela e a Zofia seriam lançadas juntas com um novo mapa. Foi explicado que, olha só, a Ela e a Zofia eram de fato programadas pra saírem juntas em um mapa que se passasse em uma antiga destilaria, que é basicamente uma fábrica. Quando a Operação Saúde chegou, tivemos que cancelar a Operação Polonesa e pensar em uma nova forma de anunciar as operadoras. Foi formada uma mini equipe de escritores e artistas talentosas, que criaram a ideia de introduzir mais lore, mais história, através dessas duas operadoras icônicas. E isso deu origem às animações dos operadores que lançamos até hoje com os novos personagens. Bem maneiro, né? Mudando de assunto, um usuário fez uma pergunta nesse EMAEI que gerou uma resposta bem diferente pra gente. Ele comentou que o Kickstar recentemente fez uma crítica ao meta mais agressivo e com operadores sempre serem os mesmos. E o usuário ressaltou que, com uma solução inspirada nos MOBAs da vida, a estrutura inicial do Seed voltaria. E o Leroy, diretor do Criativo, respondeu que eles implementaram o pick-ban de operador justamente pra isso. E hoje é comum escolher os operadores que sejam coringas e não os situacionais. E por isso, o repique de atacante será muito importante. Ele vai permitir com que você mude de operador e armamento quantas vezes você quiser durante a fase de preparação. E quando a fase de ação começar, você vai jogar com o último operador e armamento selecionado. Então você vai estar lá no ataque, vai dronar e pegar a informação da composição defensora. E baseada nela, você vai poder escolher o seu operador corretamente e montar a estratégia correta com os seus aliados. E com isso, a fase de preparação será muito menos imprevisível pros atacantes. Inclusive, o repique de atacante tá planejado pra ser implementado ao TTS em novembro, na build da quarta temporada apenas. Mas a implementação final não será na mesma temporada, tá? Vai ser só um teste inicial, como foi com a atividade pós-morte, que te permitia controlar drones e câmeras quando fosse eliminado. Testado no TTS da temporada atual. E só pra matar a curiosidade, a gameplay pós-morte será testada novamente durante o ano 7 em um novo formato. Então parece que a ideia continua de pé após todo o feedback recebido. Só vamos torcer pra que seja um novo formato mais confortável pra ambos os lados, né? Agora a respeito dos grandes campeonatos em game que tinham sido prometidos em 2020 e até agora nada, um usuário questionou por que o Cid não tem um sistema de campeonatos em game igual no Rocket League ou Fortnite. Ele comentou que ele e o seu squad preferem bem mais jogar campeonatos que vão eliminando as equipes perdedoras ao invés de jogar as partidas ranqueadas. E foi esclarecido que a parada é bem maior do que parece. Olha só. Nós estamos trabalhando em um modo competitivo que vai ser ativado apenas nos fins de semana e o seu codinome é R6 Cup. É um modo de jogo dedicado apenas a esquadrões com 5 jogadores fechados. Nós anunciamos isso no Invitational de 2020 e desde então nós notamos que precisamos melhorar a nossa tecnologia pra lançar isso. Toda a arquitetura do jogo tá sendo transformada em algo chamado microserviços. Basicamente, hoje o Cid é um game monolítico e se algum elemento online falhar, tipo a loja cair, por exemplo, todo o game cai junto e fica indisponível. E após a mudança de infraestrutura, você e suas partidas não serão afetados caso a loja caia, por exemplo. Por isso, pra não ter que implementar o R6 Cup e precisar refazê-lo depois da mudança, vamos deixar o R6 Cup pra depois que terminar essa transição. Como já é de se imaginar, esse é um trabalho bem complicado e que demanda tempo. Nós estamos trabalhando nisso, mas estamos priorizados em melhorar o ambiente da ranqueada antes. Mas pode ter certeza, o R6 Cup será o mais próximo de um campeonato oficial dentro do jogo. Será o endgame do Cid. De acordo com os devs, pelo menos, né? Vamos ver. E essa última resposta que eu selecionei, ela foi bem clara a respeito da situação atual das armas novas. Um usuário perguntou se existe alguma chance deles lançarem armas novas no futuro, sem incluir alguma arma reutilizada. E foi explicado que sim, de fato eles não estão adicionando muitas armas porque ele já tem um arsenal gigante. Hoje existem mais de 100 armas no jogo, incluindo 23 rifles, 20 submetralhadoras e 18 escopetas. Pela forma como o sistema de letalidade do Cid funciona, onde o tiro na cabeça garante a kill e cadência ao rei no parâmetro das armas, isso faz com que apenas 30 dessas mais de 100 armas sejam escolhidas em um número bom. Isso reduz a diversidade em torno do jogo. O armamento deveria guiar o jogador no estilo de jogo e habilidade do operador. Como por exemplo, às vezes uma nova arma é criada para um novo estilo de gameplay, como a CSRX-300 com a Kali, que é uma sniper. Ou talvez as novas armas podem ser criadas por lore, como com o Zero e a SC-3000K, que vem do Universo Splinter Cell, que é a inspiração do Zero. Todos os anos eles lançam uma arma nova, recentemente adicionaram o GOM-6, que ajuda a counterar o meta dos 20 segundos, e uma nova arma estará disponível em breve. Porém, essa é a versão atualizada da resposta, porque na versão inicial a resposta incluía o seguinte trecho, e essa arma é a do Thorne, e eu não sei se você vai querer mencioná-la. E pra quem não tá ligado nas especulações, Thorne seria a última operadora defensora desse ano, e agora ao que parece, ela será responsável em trazer mais uma arma ao jogo em dezembro. Agora, se será um novo gadget arma como o GOM-6, ou de fato uma arma nova, só aguardando pra descobrir. E eles fecharam explicando que foi formada uma equipe de balanceamento na Ubisoft Barcelona, que é responsável em testar algumas opções diferentes nas armas, como eles vêm fazendo retrabalhando o padrão de recoil da G36, 416 do Jäger, e até mesmo mexendo em miras, carregadores e acessórios das armas. Então agora sim sabemos quem são os culpados pela bagunça que vem sendo. O que é engraçado, já que no passado foi usado como argumento pra defender a reutilização de armas existentes, que os operadores eles não eram definidos pelos armamentos, mas sim pelos seus gadgets especiais únicos. E quando a Ubisoft vai nerf a um operador high-end, como a Zofia, por exemplo, o primeiro tópico selecionado é a arma. Curioso, né? Mas enfim. E mais uma vez, mais um vídeo enorme. Eu vou ter que parar com esse hábito, mas eu quis deixar ele o mais completo possível também, pra ninguém ficar com dúvidas. Coisa que eu odeio ter quando eu saio de um vídeo que deveria sanar todas as minhas dúvidas. Então eu espero que esse vídeo tenha sido bem completo pra vocês também. Por agora não se esqueça de comentar aí abaixo o que você achou desse vídeo e também dessas novidades. Como dito no começo do vídeo, inclusive, deem uma passadinha lá na Twitch pra conferir o sorteio e aproveitar, pois o sub tá mais barato agora em todas as plataformas. Aproveitem também pra conhecer o Stand Off 2, que é um jogo sensacional que eu venho falado bastante aqui no canal, mas podem ter certeza que é um baita jogo pra quem quer passar um pouquinho de tempo no mobile. E agora, se tudo der certo, teremos os nossos três vídeos semanais e lives sem falta pra fazer valer essas duas últimas semanas convidado. E galera, é sério, se cuidem, tá? Não tratem isso como uma brincadeira, porque esse é um vírus bem letal, e eu fiquei bem zoado e olha que eu não fumo, não bebo ou tenho alguma complicação respiratória. Então tomem cuidado e cuidem dos outros também. Já tá quase acabando, logo mais tá todo mundo vacinado aí, curtindo umas festinhas de forma segura, ok? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertquiri e esse foi mais um vídeo do Clowns Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. e até mais, galera.